A vida do raqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado cheio de mulher bonita A vida do raqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado cheio de mulher bonita Foi na zoeira, parpada Isso é asas de aço e a mistura do arrocha A vida do raqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado cheio de mulher bonita A vida do raqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado cheio de mulher bonita Foi na zoeira, só não tem cavalo bom Com as esforafiadas e seu chicote na mão Derruba a boi na pista, levanta a mulherada O raqueiro é derruba a boi na pista Quem disse que o raqueiro não sabe namorar Porque mora na catinga, mas é mestre em chavecar Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa, leva a filha do patrão Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa, leva a filha do patrão Essa é a banda A vida do raqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado cheio de mulher bonita A vida do raqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado cheio de mulher bonita Só anda de pedira, só não tem cavalo bom Com as esforafiadas e seu chicote na mão Derruba a boi na pista, levanta a mulherada O raqueiro do momento é ouvido a raqueirada Quem disse que o raqueiro não sabe namorar Porque mora na catinga, mas é mestre em chavecar Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa, leva a filha do patrão E no final da festa, leva a filha do patrão Foi na joelera, trainho Foi na brincada Isso é essa, essa é a mistura do Arrocha E o nome do maior setor pink Oh, música Tomou no bar, me trago uma sem flecha Coloque aqui em cima dessa mesa E hoje eu vou beber pensando nela Ela me fez uma covardia Ela não deu o que eu mais queria Foi seu amor Mas que covardia Mas eu pedi pra ela Pra ela não me deixar Mas ela me deixou E olha como eu estou Mas eu pedi pra ela Pra ela não me deixar Mas ela me deixou E olha como eu estou Estou perdido já Todo mundo gosta, sacanagem Ei, tudo bem Ponto, mete, ponto com Aumento, aumento Tomou no bar, me trago uma sem flecha Coloque aqui em cima dessa mesa E hoje eu vou beber pensando nela E ela me fez uma covardia E ela não deu o que eu mais queria Foi seu amor Mas que covardia Mas eu pedi pra ela Pra ela não me deixar Mas ela me deixou E olha como eu estou Mas eu pedi pra ela Pra ela não me deixar Mas ela me deixou E olha como eu estou Estou perdido já Foi de Swig e Paiu O gato tá no Paz O gato tá na brasa A mulherada tá na mão O gato tá na brasa A mulherada tá na brasa A mulherada tá na brasa O de seu conhecido A fama é de namorador De ter fecha na fazenda O caminho afundou O banco tá lotado Na conta tem o dinheiro O caminho afundou Tem o jardim do fazendeiro Já mandei preparar uma mesa Com o de par O esquina bancada O escobit tá no ar A mulherada vira Aqui nos braços do banqueiro Todo dia tem fecha Na casa do fazendeiro A mulherada vira Aqui nos braços do banqueiro Todo dia tem fecha O milionário fazendeiro Olha a zoeira Olha a zoeira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se eu pudesse Voltaria atrás Nenhum que aceitar Foi eu quem errei Eu traí-te Mas não foi uma só vez Você foi embora Me abandonou E agora é tarde Veja com o estudo Nosso apartamento Não é o mesmo A nossa cama Não tem mais calor O nosso romance Já se foi no fim Uma história Que se acabou Ai, ai, ai Ai, ai Se eu pudesse Voltaria atrás Ai, ai, ai Ai, ai Quem pensa que machuca Já sofre demais Ai, ai, ai Ai, ai Se eu pudesse Voltaria atrás Ai, ai, ai Ai, ai Quem pensa que machuca Só sofre demais Ô, musicão Bora, meu velho Cé, Roberto Tenho que aceitar Foi eu quem errei Eu traí-te Mas não foi uma só vez Você foi embora Me abandonou E agora é tarde Veja com o estudo Nosso apartamento Não é o mesmo Na nossa cama Não tem mais calor O nosso romance Já se foi no fim Uma história Que se acabou Ai, ai, ai Ai, ai Se eu pudesse Voltaria atrás Ai, ai, ai Ai, ai Quem pensa que machuca Já sofre demais Ai, ai, ai Ai, ai Se eu pudesse Voltaria atrás Ai, ai, ai Ai, ai Quem pensa que machuca Só sofre demais Chamou Isso é asas de aço É nós na área Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Sou um vaqueiro na sorrida, vaquejada em cima de um quarto de milho Não fico uma parada, sou um vaqueiro na sorrida, vaquejada em cima de um quarto de milho Não fico uma parada, aberto o bobo na paixa, caí na condição E a mulherada grita, eita vaqueiro bom, e quando chega a noite saio com a mulherada Dentro do meu avagino sou o rei da madrugada Eu não sou nominado, sem ter horas pra voltar, a vida do vaqueiro agora é viver num bar Eu não sou nominado, sem ter horas pra voltar, a vida do vaqueiro agora é viver num bar Sou um vaqueiro na sorrida, vaquejada em cima de um quarto de milho Não fico uma parada, sou um vaqueiro na sorrida, vaquejada em cima de um quarto de milho Não fico uma parada, aberto o bobo na paixa, caí na condição E a mulherada grita, eita vaqueiro bom, e quando chega a noite saio com a mulherada Dentro do meu avagino sou o rei da madrugada Eu não sou nominado, sem ter horas pra voltar, a vida do vaqueiro agora é viver num bar Eu não sou nominado, sem ter horas pra voltar, a vida do vaqueiro agora é viver num bar Olha o soninho, parinho A vida do vaqueiro é derruba, voi na pista, só anda acompanhado, cheio de mulher bonita A vida do vaqueiro é derruba a boi na pista Só ando acompanhado cheio de mulher bonita Oi, da zoeira, papada Isso é asas de esto e a mistura do arrocha A vida do vaqueiro é derruba a boi na pista Só ando acompanhada cheio de mulher bonita A vida do vaqueiro é derruba a boi na pista Só ando acompanhado cheio de mulher bonita Tô anda de pideira, só não tem cavalo bom Com as esporafiadas e seu chicote na mão Derruba a boi na pista, levanta a mulherada O vaqueiro do momento é ouvido a vaquejada Quem disse que o vaqueiro não sabe namorar Porque mora na catinga, mas é mestre em chalecar Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa leva a filha do patrão Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa leva a filha do patrão Essa é a banda A vida do vaqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado, cheio de mulher bonita A vida do vaqueiro é derruba a boi na pista Só anda acompanhado, cheio de mulher bonita Só anda de pideira, só não tem cavalo bom Com as esporafiadas e seu chicote na mão Derruba a boi na pista, levanta a mulherada O vaqueiro do momento é ouvido a vaquejada Quem disse que o vaqueiro não sabe namorar Porque mora na catinga, mas é mestre em chalecar Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa leva a filha do patrão Não perde uma parada, só não tem cavalo bom E no final da festa leva a filha do patrão Foi na zoeira, pai Hoje eu vou me bebedar minhas meninas Quem vem comigo hoje pra gente rolar pelo chão Isso é essa, hoje essa é a mistura do arrocha O estudo do rap merde, com a fonte Ô música, 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 música Quando o amor se acaba por causa de bovagem É besteira, é garrafa no chão O copo na mesa, quem chega já percebe no roxo a tristeza Quanto amor se acabar por causa de boba Já é besteira, é garrafa no chão Poco na mesa, quem chega já percebe no rosto a tristeza Vai coração, corre e vai dizer pra ela Que arrumbeu a profissão Tô colado no livro só pensando nela Vai coração, corre e vai dizer pra ela Que arrumbeu a profissão Tô colado no livro só pensando nela Vou me embebedar, vou me embebedar Corre e vai dizer pra ela Vou me embebedar, vou me embebedar Tô colado no livro só pensando nela Vou me embebedar, vou me embebedar Corre e vai dizer pra ela Vou me embebedar, vou me embebedar Tô colado no livro só pensando nela Oi, azueira! Asas de aço é a mistura de uma rocha Vai coração, corre vai dizer pra ela Tu arrumeu a profissão, tô colado no livro só pensando nela Vai coração, corre vai dizer pra ela Tu arrumeu a profissão, tô colado no livro só pensando nela Corre vai dizer pra ela Tu arrumeu a profissão, tô colado no livro só pensando nela Corre vai dizer pra ela Mas corre vai dizer pra ela Tu arrumeu a profissão, tô colado no livro só pensando nela Tu arrumeu a profissão, tô colado no livro só pensando nela Mas corre vai dizer pra ela Música Pobô Rosão E o brilho da lua E no seu olhar Levanta os suspiros E quem vai se apaixonar E o brilho da lua E o brilho da lua E no seu olhar E o brilho da lua Levanta os suspiros E quem vai se apaixonar E assim ó Querendo te amar Te amar Te amar Querendo te amar Te amar Te amar Eu fico sozinho pensando em você Eu fico na minha mente na escuridão Sofrendo sozinho nessa solidão Essa é a banda E o brilho da lua E no seu olhar E no seu olhar Levanta os suspiros E quem vai se apaixonar E o brilho da lua E no seu olhar Levanta os suspiros E quem vai se apaixonar Querendo te amar Te amar Te amar Querendo te amar Te amar Te amar A noite acordado Querendo te ver Eu fico sozinho pensando em você Eu na minha mente na escuridão Sofrendo sozinho nessa solidão Querendo te amar Te amar Te amar Te amar Mas querendo te amar Te amar Te amar Olha querendo te amar Te amar Te amar Mas querendo te amar Te amar Te amar Tchau, tchau